Seja bem-vindo de volta ao canal. Hoje, vamos explorar o fascinante mundo das hienas africanas. Acompanhe-nos enquanto descobrimos mais sobre esses encantadores mamíferos. Como todos sabemos, as hienas são predadores natos que gostam de uma boa caçada, especialmente quando o cardápio inclui um de seus pratos favoritos, os pequenos antílopes. Entre essas presas estão servos, viados, zebras e outros mamíferos. Em um vídeo impressionante um rapaz capturou um momento selvagem e brutal da natureza. Uma matilha de hienas, habilidosas caçadoras do continente, foi flagrada em sua busca por alimento. O foco de sua atenção era um pequeno servo, um animal ágil e gracioso, que se viu em uma luta desesperada pela sobrevivência. O servo, com seus olhos arregalados de terror, tentava desesperadamente escapar da fúria voraz das hienas. Seus músculos tensos e coração disparados testemunharam a luta desigual entre a presa e seus predadores impiedosos. As hienas, com mandíbulas poderosas e risadas sinistras, cercaram o servo, criando uma atmosfera de tensão no ar. O vídeo capturou cenas incríveis e ao mesmo tempo perturbadoras. A agilidade do servo contrastava com a força brutal das hienas, enquanto ele tentava escapar dos ataques incessantes. Com cada investida das hienas, o servo lutava com todas as suas forças, mas a matilha era implacável em sua determinação de saciar sua fome. A natureza, muitas vezes bela e majestosa, também pode ser extremamente implacável e impiedosa. Infelizmente, o pequeno servo não conseguiu resistir por muito tempo. Em um momento angustiante, as hienas finalmente conseguem subjugar sua presa, e a cena se transforma em um banquete selvagem e brutal. O vídeo, embora perturbador, nos lembra da dura realidade da vida na natureza, onde a sobrevivência muitas vezes depende da mais cruel das leis. A lei do mais forte. Essas imagens, por mais chocantes que sejam, nos lembram da complexidade e da brutalidade do ciclo da vida na savana africana, onde predadores e presas estão constantemente engajados em uma dança mortal. É um lembrete poderoso de que, embora a natureza seja magnífica, também é implacável e indomável, com suas próprias regras cruéis. Esse momento selvagem, apesar de brutal, ilustra a luta constante pela sobrevivência na natureza, onde as hienas, como predadores, desempenham um papel vital na manutenção do equilíbrio dos ecossistemas africanos. É uma lembrança da incrível e, por vezes, impiedosa complexidade da vida selvagem, onde a linha entre a vida e a morte é fina, muito fina. Por hoje é isso. Se você gostou do vídeo, então já vai deixando o like, se inscrevendo no canal e ative as notificações e até o próximo vídeo.